Desde 2023, as aeronaves conhecidas como Falcão 12 e Falcão 13, equipadas com autotecnologia, se tornaram ferramenta essencial na prevenção e no combate ao crime no Paraná, atuando em mais de 950 missões, incluindo a interceptação de veículos envolvidos com o tráfico de drogas e contrabando, além do apoio em operações conjuntas com outras forças de segurança. A tecnologia avançada destes helicópteros inclui câmeras termais e sistemas de comunicação de última geração, capaz de localizar suspeitos e coordenar operações com precisão. Eles também têm farol de busca de alta performance, que potencializa a segurança das equipes de solo em terrenos com baixa luminosidade e na localização de suspeitos em áreas de mata, rios e terrenos diversos. São equipados ainda com alto-falante externo específico para operações em aeronave, equipamento que possibilita ouvir com perfeição as informações repassadas e com sirene inclusa. Há ainda rádio policial homologado para utilização em aeronaves, para comunicação com as equipes policiais. Segundo a polícia, o uso dos helicópteros aumenta a eficácia das operações, especialmente em áreas de difícil acesso ou em situações que exigem um monitoramento aéreo preciso, permitem uma resposta rápida e coordenada, ampliando a capacidade de operação das forças de segurança. As atividades do projeto Valcão iniciaram em 16 de agosto de 2023. Desde então, as aeronaves têm sido empregadas em missões diárias.